Nesta quarta-feira, Três Lagoas amanheceu com sol entre nuvens. A mima aqui foi de 22 graus e a máxima será de 35 graus. Muito calor por aqui, viu gente? Mas segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje pode chover em áreas isoladas no período da tarde e da noite. Vamos dar um pulinho lá fora, saber como que está o tempo aqui em Três Lagoas. Quem nos acompanha pela TVC, pelas nossas lives no Facebook, pode ver que temos céu aberto, sol aqui em Três Lagoas. Venta bem pouquinho, a máxima aqui hoje é de 35 graus. Então vamos saber se essa chuva chega mais aqui para o centro da cidade ou só em áreas isoladas, mais para a saída de Campo Grande ou de São Paulo. Mais tarde a gente vai saber. E amanhã, durante o dia, pode chover nas principais cidades da Costa Leste, em áreas isoladas também. Mas o calor permanece, viu? Com essa chuva pode ficar até mais abafado. E amanhã, véspera de feriado, vamos saber como ficam as temperaturas para as principais cidades da Costa Leste aqui. E começando por Três Lagoas, né? Mínima de 21 graus e a máxima de 34 graus amanhã, né? Quinta-feira, Brasilândia, então, mínima de 22, máxima de 33 graus. Água clara, mínima de 21, máxima de 35. Vamos saber em Aparecida do Tabuado, como ficará por lá. Máxima de 33, Paranaíba, máxima de 32 graus. Inocência também, máxima de 34 graus. Lembrando, gente, muito calor, né? A gente sabe que continua o calorão por aqui, mas tem essa chuvinha aí em algumas áreas da cidade, tanto Três Lagoas quanto as outras que eu falei aqui para vocês, né? Mas, olha, frente fria, Israel tinha falado ontem também, está se aproximando uma frente fria no sul do estado do Mato Grosso do Sul. Não é aquele frio de matar, mas os termômetros vão dar uma baixada, viu? Fernanda, é com você. Mato Grosso do Sul